Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei. A estrada, o caminho, a jornada foi longa, foi árdua, sofrida, muitas vezes com uma certa alegria das descobertas, quando a gente tem aqueles, ah, que legal é isso, quando tem aqueles insights, aqueles lampejos, como isso também é gratificante. Porque a gente acaba ficando muito preso nas coisas negativas da caminhada, mas teve muita coisa boa também, que deu um suporte, uma alavanca pra você subir mais um degrau, né? Enquanto nessa estrutura egóica. E aí eu vejo que o grande divisor de águas foi perceber que o motivo do conflito era o pensamento, mas que na realidade não era nem o pensamento. Até saber que não tem problema, o pensamento tá aí, eles não vão acabar, mas é a identificação do pensamento que eu vejo, né? O Confrádico citou a questão da gente ficar ali envolvido, preso numa história pessoal ali, dias, meses ali, ficava naquilo falando, a gente ficava falando nas salas e alimentando, porque quanto mais você falava, o pessoal vinha, passava a mão na tua cabeça, tal. Quando percebeu que nada disso vale, né? Importa, percebendo a estrutura egóica, né? Quem sou eu, né? Sempre perguntando pra mim mesma, e sou eu dentro da estrutura egóica mesmo, porque a gente fez um trabalho aí de egoconhecimento, sabendo, dentro dessa estrutura. Então, o fato de, eu vejo assim, o fato de você ver o falso e não se identificar com o que vem, porque no início é doloroso, a gente já falou isso várias vezes, né? É muito sofrido. Mas assim, com o passar, o importante é prosseguir, é não desistir. Com o passar do tempo, porque pra gente, a gente tá nessa estrutura e ainda conta tempo, a coisa vai sendo amenizada, né? Vai esvaziando aí, esse monte de condicionamento e tal, vai esvaziando, esvaziando, e quando você vê, a coisa vai ficando mais leve, né? Mais assim, sem sofrência, né? Por quê? Porque não tem mais a identificação, não tem mais aquele envolvimento com tudo que vem. Você não se identifica, não se envolve mais. Não fica naquela questão pessoal de que tudo é pra mim. Eu também tinha demais isso. Achava que tudo era pra mim. O mundo tava, era, né? Era um egocentrismo, assim, fora de série. Embora ele ainda tá aqui, né? Eu não tô livre. Porque eu não tô livre da estrutura egóica. Eu vejo que a gente só vai tá livre disso mesmo, quando eu tiver ali, alguma coisa ali, que tire a gente, mas que não é nada fora, né? Então, quando a gente percebe tudo isso, vai cansando a busca, vai cansando a coisa, e até chegar nesse momento. Só que esse momento também não oferece nenhum consolo, não. Porque ficar com você mesmo, nesse oco, nesse vazio, nessa insatisfação, ali nessa coisa, sabendo que não adianta se procurar nada fora. E não é com pessimismo, não é com sofrência que é falado isso, não é com autopiedade mais. Já teve muito esse momento, mas hoje não tem mais. Simplesmente é reconhecer que maldito homem que confia em outro homem. Enquanto a gente estiver esperando doação de fora, seja de guru, seja de quem for, a gente também passou por todas essas coisas aí, inclusive passamos pelo mesmo guru aí, mas enquanto a gente estiver esperando, a coisa não rola, não vem essa autonomia. Porque eu vejo assim que essa observação passiva não reativa, quando você percebe o falso das coisas, você vai criando uma certa autonomia. Não é ainda a liberdade que a gente tanto almeja, né? Que a gente tanto buscou aí, não é isso ainda. Mas já tem uma certa autonomia que você não precisa de doação de fora, não depende de uma sala, de pessoas pra falar, de livro pra ler também, porque não dá pra ler mais nada, não tem mais nada, filme, tudo que a gente viu, de bom viu, absorveu. E hoje eu entendo que o cara falava, que eu achava assim, inconcebível quando ele falava, que tinha que largar livro, tudo, né? Eu falava, mas como largar livro? Não, não, como é isso? Hoje eu entendo, porque não dá pra ler nada mesmo. Não dá, porque o que tinha que ser absorvido foi, né? Então já fica, já não vale mais, é pele de cobra, né? Valeu demais, mas agora hoje já não adianta. Eu não consigo mais ver um vídeo, ver um, ler um livro, tava lendo esses dias Ramana aí, li e tal, algumas coisas legais, mas tem muita coisa ali que não é minha realidade, porque pra mim acaba sendo viagem, né? Mas não é minha realidade, faz sentido, mas não é, né? E aí vai, aí a gente vai percebendo todas essas coisas aí, vai ficando com o que é. E o que é, é esse oco aí, né? Esse vazio mesmo. É toda essa observação aí, né? Todo esse momento aí, essa coisa que a gente vai vendo, vai vendo, fica bem aquele momento de, esse vazio, esse oco dá aquela sensação de que você não tem mesmo segurança nenhuma. Não tem. Não tem segurança em nada que seja externo. Te dá essa certeza, essa coisa. Mas sem aquele pesar, né, que tinha antes. Antes dava uma sensação muito ruim, quando vem essa coisa da segurança, né? Mas quando você constata visceralmente mesmo, é o contrário a sensação. É uma sensação mesmo que aponta pra essa liberdade, que aponta e dá um bem-estar até. É uma coisa muito louca, é um paradoxo, como vários que existem dentro desse processo nosso aí. Mas dá essa coisa. Não tem segurança, porque a segurança, ela estava baseada na dependência, no apego de terceiros, né? De doações externas. E o fato de você perceber que você não precisa mais disso, isso é muito confortante ao mesmo tempo. Então, entra no paradoxo mesmo da coisa. E vendo, né, vendo tudo isso aí, todo esse processo, você saber que você só pode, por enquanto, né, enquanto nessa estrutura, você só pode contar com você mesmo. Porque a coisa é interna, é interna a coisa. Então, não adianta, não adianta querer apontar pra fora nada, porque senão vai ser mais condicionamento, mais coisa e tal. A mente até traz, né? Ela traz ali, ela traz a coisa e tal, mas hoje, assim, é visto de pronto. E não tem identificação, não tem nada. Simplesmente, do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. E essa questão do vazio, do oco, da insatisfação aí, do tédio, da solidão, né, do medo, que tá tudo ali junto, eu vejo, assim, que não mata, não. Por isso que a gente fala, vale a pena ficar com isso, porque não mata. Porque se matasse, eu já tava morta há muito tempo. Ontem ainda brinquei com o, aqui, com o Alt, que eu falei, nossa, se tudo isso, né, que eu mencionei, matasse, eu já tava morta há muito tempo. Porque, então, aí você vê também que não mata. E aí vem aquela frasezinha batida lá, né, o que não mata, fortalece. E, de fato, quando você sai desses confrontos aí, que você fica com, aí, com esse oco, com esse vazio, você sai muito mais forte. Muito mais, assim, você sai, é, vamos usar forte só pra comunicar, mas, né, mas você sai confiante, sabendo que vale a pena tudo isso, né. Todo esse processo, toda essa coisa aí do ego-conhecimento, do autoconhecimento, vale muito, vale tudo. Vale porque é uma diferenciação, né. Hoje é outra história, né. Hoje tenho aqui uma autonomia, né, uma certa autonomia, como eu disse, né, que nunca eu pensei em conseguir. Nunca, nunca pensei em passar pelos momentos que eu tenho passado aí dentro de tudo isso. Se não fosse todo esse processo, essa coisa, tudo isso fez a gente chegar nesse momento. Que é, não tem preço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.